Olá meninas, oiê meninos, tudo bom? Gente, hoje eu trago pra vocês um vídeo que é uma maquiagem de festas de fim de ano Vamos começar pegando o marrom para fazer o contorno do nosso olho Feito isso, vamos esfumar e depois vamos colocar uma cor mais clara em cima desse marrom Que é um pérola que eu peguei Depois tire o pó dos cílios e vem com um prata, uma cor prata e um prata mais escuro para dar uma mesclada A não ser que você tenha glitter prata e vai ficar lindo, mas eu não tinha então adaptei Depois você pega uma cor mais clara ainda, tipo um branco meio prateado E mistura ali Coloca em cima para dar uma mesclada na hora que a gente for usar o preto Agora colocamos um marrom bem escuro no canto externo e damos uma esfumada Vai ficar assim Depois você pega um preto mais forte e esfume também no canto externo Música Aí você pega um branco, uma cor bem clarinha e coloque ali Música Esfume tudo o canto e ele vai ficar assim Música Depois eu fiz o delineado e passei o rímel Agora você tira o excesso de sombra e vamos passar a base A minha base é da Dylos, eu amo essa base gente Música Feito isso, vamos passar blush, contorno e o iluminador Música Vou usar esse batom da Avon Ele é uma cor bem clarinha É um rosa ouro E super combina com essa maquiagem Gente, eu achei que deu um contraste e não ficou muito pesado E ficou assim gente Espero muito que vocês tenham gostado Bem facinho, vocês viram como é fácil Música Então foi isso gente, espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like se você gostou só pra mim saber, sabe Aquele like parceiro Comente aí o que tipo de vídeo você quiser eu faço E inscreva-se no canal É muito importante você se inscrever Pra você receber as notificações dos meus vídeos, tá E pra você ficar ligadinha sempre quando vai ter sorteio Spoiler, sorteio E quando tiver outra novidade Me ajudem muito a compartilhar esse vídeo E pra nós, a nossa família crescer cada vez mais, né Então é isso Beijão E até o próximo vídeo Tchau Música 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 Tchau, tchau.